Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei o quociente exato da divisão de 1 por 4. Galera, vocês já sabem, antes da gente continuar, já deixe aquele like para dar uma força para o nosso canal. Inscrevam-se no canal e acionem o sininho de notificações para ficar sabendo dos nossos próximos lançamentos. Amigos, 1 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais, e 4 é o divisor, significa que nós realizaremos a divisão em 4 partes iguais. É muito importante que a gente conheça a tabuada do divisor, neste caso a tabuada do 4. Então, vamos lá. 0 vezes 4 é nenhuma vez o 4, então dá 0. 1 vezes 4 dá 4, 2 vezes 4 é igual a 8, 3 vezes 4 dá 12, professor. E 4 vezes 4? Aí é 16. 5 vezes 4 é igual a 20, 6 vezes 4 dá 24, 7 vezes 4 dá 28, e 8 vezes 4 dá 32. Agora, 9 vezes 4 é igual a 36. Professor, como é que eu vou fazer a divisão se o número 1 é menor do que o 4? Pois é, né galera? Quando o dividendo é menor do que o divisor, está certo? Quando o número que nós queremos dividir é menor que o divisor, nós podemos fazer a divisão? Sim, nós podemos. Vamos ter que começar pelo 1 mesmo. E o que a gente faz? A pergunta, qual é o número de 0 a 9 que multiplicado por 4 dá um produto mais próximo de 1 sem passar? Professor, só se for o 0. Exatamente, 0 vezes 4 dá 0, é o produto mais próximo de 1 sem passar nessa tabuada. Então, quem vai ficar no quociente é 0. 0 vezes 4 dá 0, escrevo 0 abaixo do 1 e realizo uma subtração. Professor, essa subtração é até boba, professor. É bem bobinha mesmo. Porque 1 tira 0, eu ainda fico com 1, professor. É mesmo. E daí? Bom, para prosseguir agora, para seguir em frente, eu coloco a vírgula aqui no quociente. Eu vou baixar quem? Eu vou baixar o 0. Não tem mais ninguém para baixar, eu baixo o 0. Formou-se então o número 10, professor. Exatamente. Agora eu faço a pergunta. Qual é o número de 0 a 9 que multiplicado por 4 dá um produto mais próximo de 10 sem passar? Professor, eu vejo na tabuada claramente que esse número é o 2, porque 2 vezes 4 dá 8. E esse é o produto mais perto de 10 sem passar nessa tabuada. Então escrevemos 2 no quociente. 2 vezes 4 é igual a 8. Escrevo 8 abaixo do 10 e realizo uma subtração. Professor, 10 menos 8, quanto que dá? 10 menos 8 dá 2. Até porque 8 mais 2 é igual a 10. Veja, 8, 9, 10. 8 mais 2 é 10, então 10 menos 8 é 2. Vamos lá. Professor, depois de uma subtração eu baixo um algarismo. Como eu já coloquei a vírgula, o algarismo que eu baixo é quem? O 0. Quando não tem mais algarismos para baixar, eu baixo o 0. Forma-se que número? Forma-se o número 20. Agora eu te pergunto, qual é o número de 0 a 9 que multiplicado por 4 dá um produto mais próximo de 20 sem passar? Pode até dar igual. Professor, se pode até dar igual, então o número é o 5, né? Porque 5 vezes 4 é igual a 20. Muito bem. Escrevo 5 no quociente. 5 vezes 4 é igual a 20? Escrevo 20 bem aqui e realizo uma subtração super fácil. Essa subtração é super fácil porque 20 tira 20 e não sobra mais nada. Então, 0. Não sobrou mais nada, professor. Então, acabou. Quanto que dá 1 dividido por 4 dá 0,25? Professor, quando que na vida eu teria que fazer uma divisão como essa? Eu posso dizer com tranquilidade para você que você já fez essa divisão na sua vida. Por exemplo, 1 real para dividir para 4 pessoas, com quanto cada um vai ficar? Com 25 centavos. É o mesmo que 0,25. Ah, professor, se é desse jeito eu poderia ter feito até o cálculo mental. Poderia, sim. 1 dividido por 4 dá quanto? 1 dividido por 4 dá 0,25. Como é que eu poderia ter feito isso de cabeça, professor? Desse jeito mesmo. 1 real para dividir para 4 pessoas não dá 25 centavos para cada um? É, dá mesmo. Mas 25 centavos eu escrevo assim, 0,25. Ah, então eu fiz tudo isso, mas eu poderia ter feito de cabeça, né? Se você entendeu bem direitinho mesmo, deixe um comentário com a resposta dessa daqui, ó. Quanto que dá 1 dividido por 5? Quanto que dá 1 dividido por 5? Se você entendeu mesmo, você pode até fazer de cabeça e colocar o resultado aí nos comentários. Se você entendeu tudo direitinho, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!